Hello guys, oi, oi, oi guys Hello guys, oi, oi É, para o coro desse lado 3 Quando um gajo força um bocado a traseira E ela começa tipo a A querer baldar-se todo e a torcer Isto é o que? Está mal demais? O que é que vocês acham? É, mete firme, firme 35 minutos Firme, firme Não tem isso Aumentares à frente Aumentares traseira Se aumentar Espera lá, como é que é? Mais firme à frente Equilibra esse efeito na traseira Mas depois nas porches pode faltar frente Ele estava soft, soft E eu pus soft, medium Vou pôr medium, medium Ou não, se quer Hard, stiff, medium O soft dá distração à saída das curvas LED Por isso é que eu não quero mexer na traseira Vou endurecer a frente Só por aqui fazer mais um testezinho Veracente nos 29 E as pressões dos pneus, já alguém jogou com isso? Ah, este último tenho pressão mais à frente Ora, boa noite Para ter um bocadinho Olá Oh Jorge, você tem que ir fazer quali Oi Eu sei que tenho Eu sei que tenho Eu sei que tenho Porque o Fefeb é levado a nerf Pois vai Eu acho que o LMP2 nunca está acabado E isto está muito rápido Não está real isto Mas se levar a nerf podemos trocar de carro por isso Não estou a gozar A cena é que eu não tenho Tenho que inscrever amanhã Então vai ver isso Eu não tenho Não tens o quê? Inscrição Tens o quê? Subscreção Subscreção Não tens a subscrição do R5? Não Acabou o dia 4 Ou o dia 5 Não era muito coisa assim, preciso Tenho que fazer pagar mais à frente Sim, eu sei, mas então Epá, então não sei Não estou a perceber Amanhã eu vou pagar Aqui lá vais pagar Pronto, tens amanhã Amanhã tens que fazer Elas são três em três horas Ok Se começares a contar a partir da meia-noite de hoje Vai haver Três, seis, nove Meio-dia Três da tarde Três da tarde Dá tempo, sim, senhora Mais do que tempo Não vem podias ir set-ups a eles Se achar tens ou não Tenho ódio, mas não sei Eles provavelmente já fizeram ódio para vocês Mas tens que falar qual é a coisa com o teu pessoal, não é? Aí, deixa-me acabar esta volta Não me lixo Estás em stream, tu? Não Eu estou Eu estou Estre-me Está aqui 067 Estou a copiar para o disco Estou a copiar para o disco E depois vou fazer o upload para o YouTube Mas tudo o que vocês dizem vai aparecer lá Agora bem, vamos lá começar aqui a fazer publicidade das empresas Estou a ver o replay de uma corridinha da SRP Olha, beijando-me ao padrinho Não Estou Gosto Fica no stream Gosto de ver o meu carro Acho que gosto muito da pintura Que fiz para o McLaren Gosto de o ver Gosto de o ver na pista Olá, Arturo Desliga-te antes do fim Vai haver corrida? Ah, vi ali a bandeira de xadrez Pensei que tinha acabado Ouça És mesmo, pussy Ouça Olá Faz a entrada outra vez Olá, Albertina Então apareceu ali a bandeira de xadrez Xadrez Mas ainda faltam Quanto tempo é corrida? Quanto tempo é corrida? 10 minutos, acho eu Olha, tu a ver a pite cheia de fumo A pite Oh, oh Ei, a partir de tempo com o McLaren O que é que aconteceu agora aqui? Quando as pites têm pó Estraí-me E fumo é mal Eu estou lento Então o João Nascimento está a 3 décimas O meu melhor é eu, Filipe, com as 7 Mas é, tu que estás lento Ou o João Nascimento está mais rápido? Está rápido Tiraste só a gota? Sim Tirei 3 décimas Então aquelas alterações Bala ou não balas, verdade? Ah, eu não estou a desgustar No volante Sim, até que posso correr assim Não me está a fazer diferença Mas já não sei Estão fora nas Porsche Naquele final das Porsche Não é? Já o vais ficar mais logo Não é? Mandas-me o teu, Filipe? Mandas-me Estou só aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui Estou aqui O teu 7 Estou aqui Estou aqui Dez minutos É Estou aqui Quatro voltas É certo? Não sei Depende Eu vou mexendo na gota Mas eu estou a pôr 3,47 2,3,6 E 3,9 Não, só três voltas Não tens? Agora Não vou pôr o de corrida Para dez minutos Até eu com o de coal É mais habituação Também vou com o de coal Quanto voltas? 30 Ok Esse é o de três voltas Não, é V3 Vamos mandar Share É V3 Leps é dizer que é Obrigado Já tenho Ah Ok Então eu já tenho Ou não? Não sei se tenho os 27 litros Aqui estou Espera que eu ainda não entrei Mas aumenta os 27 litros Mas ele deve ter os 27 litros O que é isso? Estou no polvo Vai, tem que fazer grido Vou ganhar-se de quatro O que é que falta entrar? Não sei, não sei Estou a 10%, 8%, 7%, 6%, 5%, 4%, 3%, 2%, 100% Eu espero, espero por ti Não faço grido ainda Que a pista demora mais um bocadinho Já entrás-te ou não? Falta Grido Falta 25 segundos 20 segundos Pode fazer grido? Já fizeste grido? Podes Já está lá o Arthur Isso é hóstia? É É É uma hóstia da gesto print Olha, pelo menos vai dar para tirar fotografias Não temos as pinturas Quer dizer, eu não tenho Não tem? Tu não Kik 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 Vou usar este Kik 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 E depois pões Ah, pois é Dá para fazer isso Não, tu não vais ter Se não tens que arrancar Se tu puderes do replay E depois quando fizeres Control R Se estiverem no trading Ele carregas É O replay fica sempre em open source Digamos assim Para as pinturas Sim, cada vez que faz o replay Ele vai ao trading Para ir buscar o que lá está Girar o Põe-se Põe-se O que é o contrário A de destacar Numa tuante E tu Mete ao lado esquerdo Dele Dá para sempre Dá para sacar Uma pique Que eu não capo aqui Agora Agora Não bate-se Deixa eu Dêem espaço Ao gajo Porque se nós dermos espaço Vocês vão começar Na meio das pós Não, já passámos as pós Estamos a sair já Artur Chega-te mais a nós Então Tenhas medo Acerta nesse cor-de-rosa Ele tem muito por onde escolher Por isso é que está Não podes Não tem que passar os aviões Não tem que passar os aviões Estava assim É É Olha os aviões Venha aí Ah, vem aí Vem aí O safety card tem que entrar na box Não é É É quando ele der o green Quando estás na frente É quando dá o green Eu penso que ele não foi para a box Ele vai, ele vai É que antes a linha mesmo Ele grida direto Para a direita Ah, ele vira ali Na cena dos DTM Ele vira ali É uma das estranhas A primeira vez que eu fiz Uma corrida em Alemanha Eu disse Olha Estás a dar uma volta De apresentação todas Pois é Estás a cabo de fundo É aproveitar que é curtinho É Desse na primeira vez GTS Ah, tá bem Queres que eu vou à frente Olha, olha, olha Aponhas o que? Vai, vai Eu limpo, eu limpo Já limpei Já tiraste, Filipe Já, já Olha, olha, olha Agora fui eu Ei, estes Filipe o seu barato Agora fodi o carro Ei, fodi o carro Bati este Bati, ah Esquece Olha, no arranque é fudido Hoje vou ver Já, nunca mais Aqui é para se abrir É, parecia que ele ia por fora Olha que delícia Estão a ver que isto serviu para alguma coisa Para vocês perceberem que o arranque é lixado dos pneus, não é? Não, não, eu fiz bem nas primeiras curvas Depois desconcentrei-me foi a ver se ele já tinha tirado o seladão Eu fui mesmo direitinho ao corretor Ah, mas o carro deu um pinote Foi, foi, foi Isso é um pinote, isso que dá ótimo Parece piloto profissionais Mas ia me baldado ali Quer retorceu-se todo Ui, então? Deixa-me lá baixar a cabeça Vê se isto anda É, down Vai-te para fora da porta Eu tentava-te para fora da porta Eu tentava-te todo tarde que ia Foi 0x Foi Não deu dano Sim, mal ali Tem que tirar a bler, filha Não pode ser Eu li-se bem Não anda Não anda Estou no cão, pode dar 320 Ui, está lá ou isso Bota ou isso Ah, porco Está se a torcer boé, meu? Porquê? Um bocadinho mais para a frente Isto também está muito quente Já vai Será quem joga a teu favor? Ah, aqui é lixado ir atrás Ah, eu estou a testar aqui com a... Ah, ok, está bem Ah, e logo à parede Já? Ali, depois, ele perdeu o downforce na frente Nem deu para reagir Ah, ai, oh, Deus Não tive Não tive Oh, que o teu aproxima-se Que o meu aviso deve ter dano É o clano Não, estou...